Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então meus queridos cabeças, comecei o tranquilo com o Star. Isso é isso, estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! para vocês de hoje. Como jogar Zumbi Atualizado 2023. Eu já fiz um vídeo desse em 2020, acho que foi em 2020, 2021. Mas hoje estou trazendo aqui para vocês, tá certo? O vídeo da decklist está aqui na tela, tá certo? Saiu recentemente. Então dá uma olhada. E duelos também de Zumbi Atualizado Card, caso você queira ver isso aqui jogando com outras coisas. Eu vou mostrar praticamente uma jogada inicial que pode fazer com esse baralho. Normalmente você vai querer jogar com isso aqui, talvez às vezes de primeiro, dependendo de quem quiser. Mas normalmente você vai jogar de primeiro, porque você quer já ter o teu Zumbi World ali, quieto. Já quer deixar o teu campo para o oponente já ter que ter um trabalho para começar jogando. Tá certo? Vamos aqui, Banshee. Card, destruição de cards. Unizombie. Chamado da Cova. Iguzuki. Mão maravilhosa, porque isso aqui vai te fazer evitar tomar Ashe da vida. E Card Destruction. Beleza? Só que tu não vai querer usar isso aqui, né? Porque tu não vai querer setar isso aqui. E se tu setar isso aqui, tu não consegue dar em Hand Trap. Então, isso aqui meio que tu esquece. Mas esses três aqui já vão fazer o teu jogo. Primeiro, a gente vai dar Normal. Do Unizombie. Unizombie a gente vai usar os dois efeitos deles. Primeiramente, você vai escolher ele para cima. Vai descartar uma carta e aumentar o nível dele em 1. Porque tu vai querer descartar a Banshee. E depois tu vai escolher ele para cima. E vai enviar um zumbie do teu deck para o cemitério. Mas primeiro, a gente vai dar o efeito da Banshee. Ok? Ele está nível 4, regulador. Efeito da Banshee. Bando do cemitério. E vou botar o Zumbie World no campo. Cadê o Zumbie World? Vamos adicionar o Zumbie World. Bota aqui o Zumbie World. E daí agora a gente vai dar o efeito do Unizombie. Dando o efeito do Unizombie, a gente consegue descartar aqui. Cadê também? A gente vai mandar para o cemitério aqui o Florescer Brilhante. E o Florescer Brilhante, se ele for enviar para o cemitério, eu posso banir ele também. E adicionar um zumbie nível 5 ou mais deck para a mão. Mas se eu tiver um Zumbie World, eu posso invocar. Então, estou banindo ele. E já continuo o meu combo. E já pego o Barlet Drought. Eu não lembro se ele diz aqui. Você pode invocar um graça especial. Beleza. Ok? Invoquei aqui o Barlet Drought. Só que eu fico trancado só a monstros zumbis. Por causa disso aqui. E vamos pressupor, né? Que também no meio disso o cara chegou e quis me dar uma esha. Eu cheguei e dei esse chamado da cova. Que são coisas bem propícias de se acontecer, né? Então, beleza. Eu poderia simplesmente terminar o turno por aqui. Porque aqui ele está nível 5 e tal. E isso aqui já vai me dar uma certa segurança de negar efeito do oponente. Mas, enfim. Também tem aqui que eu posso dar o descarte de cards. Só que o descarte de cards, às vezes, é meio arriscado. Porque se tu não for vir com o comeback. Tu pode ajustar a mão do oponente. Porque o oponente pode descartar coisas que vão combar. Então, enfim. Dá para passar um campo com isso aqui. Ó. Antes, a gente poderia passar sim. Mas tem uma jogada um pouco mais interessante. Vamos pressupor. Vou usar aqui destruição de cards. Ok? Vou descartar aqui o Guzuki. E o oponente vai descartar um dele. E tu vai comprar uma carta. Ok? Tem erro do tolo aqui. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Eu vou guardar isso aqui para depois. Porque, enfim. A ideia seria jogar mais um desse. Só que eu só posso dar isso aqui uma vez por turno. Só que eu vou ativar o efeito... Efeito não. Desculpa. Vou fazer uma invocação link aqui. Para fazer um pouco diferente. Vou fazer a Vampire Sucker. Que ela pede dois monstros zumbis. E ela é uma zumbi. E como eu estou limitado a zumbi. Tá ótimo. E ela tem um efeito que eu posso escolher um monstro zumbi no cemitério do oponente. E invocar ele para o especial. Em defesa do campo do oponente. E ele se torna zumbi. E se mais zumbis forem invocados para ser especial de qualquer cemitério. Eu compro uma carta. Então, eu vou ter ela aqui como link. Ok? Vou invocar um monstro do oponente. E vou ver ali o que é melhor. Para ser invocado no campo dele. E vou comprar uma carta. Opa! Tem isso aqui. Isso aqui vai ser muito bom. Porque eu vou conseguir tributar a Vampire Sucker. Se eu quiser. Então, eu vou colocar virado para baixo. Vou passar. Vai entrar a vez do oponente. O Baladrot vai entrar em modo de defesa. Vamos deixar aqui só para mostrar que ela está aqui. Baladrot entrou. Ela vai ativar o efeito. Porque é de qualquer lugar. O zumbi entrou de qualquer cemitério. Eu compro outra carta. Então, agora. O oponente vai jogar. Então, o oponente vai jogar com uma negação. Aqui. É um banimento de carta do campo da mão. Todo mundo é zumbi. E essa aqui não vai ter muita utilidade para mim aqui agora. Só que daí eu tenho uma Ashe ainda. Para dar caso seja um problema. Em alguma situação. E eu ainda tenho isso aqui para ativar. Que eu ofereço como tributo um zumbi. E daí depois eu escolho duas cartas no campo. E destruo. E depois eu vou mandar um Shiranui. Do meu deck para o cemitério. Então, você já vem aqui. Como uma mão dessa. Já me possibilita. Fazer umas jogadas interessantes. E isso jogando como turno 1. Então, todo mundo é zumbi. Negação. Destruição. Outra negação aqui da mão. Então, daí tipo. Vamos pressupor. Que, enfim. Eu ativei isso aqui. Ok. Foi para o cemitério. Vamos ver aqui. Como é que eu jogaria no próximo turno. Mandei o Shiranui para o cemitério. Ele morreu. Vamos pressupor. Gastei a Ashe também. Mas mantive ali o zumbi-worge. Na mão. No campo. Ok. Vou comprar. Peguei o porcanissal ainda. Em special. Ele entra. Por causa do campo. Vou dar enterro do tolo. Vou mandar. Esse aqui. Nossa. Os dois estavam juntos. Vou mandar esse aqui para o cemitério. Ele vai se banir. E eu invoco outro barledrote. Aí eu vou ter dois barledrotes no campo. E daí. Enfim. Aí depende do que eu vou querer fazer. Eu posso bater. Ver se está grande e tal. Ou eu posso simplesmente fazer um. Um xplom z aqui. Zumbi-style. Depende do que o oponente tem no campo. Aqui é o monstro de 4.500. Pede dois níveis. Ver oito trevas. É zumbi. Então ele não vai estar alocado. Por causa do glow up. Então. Enfim. Vou continuar jogando. E ainda vou ter uma proteção do canissal. Se ele for destruído. Descarto ele. Quer dizer. Bano ele. Aí ele entra especialmente. Sai. Se isso aqui sair. Vai voltar depois. Então é um deck que tem uma consistência bem legal. Eu gosto demais desse baralho. Tá certo? E você também é a favor de decks zumbis? Gosta bastante? Então vai deixando gostei. Tá certo? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Só para vocês terem uma noção. Um pouco como é que joga com deck. Enfim. Dê uma olhada aí. Na playlist de duelos do canal. Inclusive dos decks de zumbis. E é isso aí. Se colher. Um grande abraço de cabeça. E falou. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal. Que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal. Se deseja ter o seu nome aqui eternizado. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo. Para conseguir mais cupons nos sorteios mensais. É ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Liga Yu-Gi-Oh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.